Você preferia ser o Ryan Buffett ou você, Rian? Não, deixa eu explicar. Você preferia ser um cara de 92 anos? Ele mete o pé na... Quer ver? Deixa eu ver aqui. Vamos começar pelo... Se o senhor me permitir um caveat antes. Diga lá. O que sai da minha boca não veio da minha cabeça. A maioria das coisas que a gente diz veio de pessoas que inclusive já morreram antes. Eu não ganhei essa expressão pública por eu ser alguma coisa especial ou melhor do que ninguém. Tem dezenas de caras muito melhores do que eu em todos os aspectos do Bitcoin. Tem Mika, que inclusive ensinou Bitcoin a Uri, que é os irmãos Chioca. Tem Miguel, tem Narcélio, tem Otto. Porra, tem esse cara dentro da área empresarial, porra. Tem caras como esse Rossello. Tem dezenas de pessoas melhores do que eu em todos os aspectos. Eu só ganhei esse protagonismo repentino porque eu sou o cara... Por eu ser o menos valioso de todos, não é isso? Eu sou o cara que está me expondo mais. E a segunda caveat é que eu espero antes do período eleitoral sair pelo menos das big techs e parar de fazer aparições públicas e só voltar no dia que eu tiver uma residência fora, não é isso ou não? Porque aqui nesse país a chance é muito grande de uma tonelada de processo inviabilizar a minha vida, né? Pois é, mas parece que está mudando aí, hein? Será? As quatro fases da revolução, se eu lembro, está em qualquer livro de ciência política ou de TGE. É a tomada do poder, são os expurgos, né? Que é a eliminação das oposições. Aí depois eles se matam entre si, que é contra a revolução. E no final a normalização, Napoleão, né? Que mata inclusive o pessoal que levou eles no poder, né? Que Che Guevara e tal, matava viado, matava tudo, não é isso? É isso. A gente está em qual fase? A gente está no expurgo, não é isso? Ele ainda tem, pelo menos, falsos opositores. Que Bolsonaro nunca foi oposição real ao PT, não é isso? Ele, porra, botou mais petista no governo do que tem, né? Então é isso. Eles estão destruindo os opositores alegados, né? Os alegados da cabeça deles. Quando acabar isso, eles vão brigar entre si e no final vai vir a normalização. Eu espero nesse período, rapaz, não me expor, não é isso? O ideal, inclusive, é não fale com o Bitcoin, o clube da luta, né? Só pregue as pessoas que você ama e que você acha que merece. Que se você pregar para uma pessoa, inclusive parentes seus, que não aceitarem, provavelmente esse vai ser o cara que vai ser responsável pela sua tortura até a morte. Não que ele te torture, mas que ele vai dizer para dar essa informação para alguém, não é isso? Vai falar, olha, aquela ali tem não sei quantos bitcoins e tal. Pois é. Na hora que a sua mãe, que a aposentadoria de sua mãe, de sua avó, não for paga, que você chegar a seu filho no SUS e não tiver tratamento. E o cara na televisão. Aconteceu isso na Nigéria. Esse ano, eles imprimiram 40% a 50% de dinheiro, teve 60% a 70% de inflação. Eles disseram que a culpa é dos bitcoiners. Tem que prender todo mundo, prender o cara que trabalhava em empresas de bitcoin e tal. A culpa é deles, denuncie, prenda, mate. É só matar esses judeus aí que fica tudo beleza, não é isso? Não é essa conversa da década de 30? Sim, sim. Eles que estão fazendo com que a gente... Nós somos judeus agora, velho. E naquela época não tinha reconhecimento facial, não tinha chip, né? Ixi, agora é mais fácil, hein? Não tinha gel espacial para pegar o telefone onde ele está, onde ele está passando aqui, a colar, saiu do Brasil, não saiu. Mas tem várias dicas de segurança, de OPSEC, de operação de segurança, e de cibersegurança no treinamento. Mas no mês que vem a gente está pretendendo buscar parcerias de pessoas mais especializadas que a gente, inclusive fazer treinamentos específicos de segurança digital e operação de segurança. Como é que você faz para ter mais segurança nos aplicativos do seu celular, a segregação de aplicativos, como é que você faz gestão de senha, como é que você evita ficha, evita cada um dos ataques de gênero social. É isso. A gente pretende, na plataforma nova aí da LAN, oferecer treinamento de tudo isso aí. Qual que é a plataforma? É aquela lá? MinhaHonra.net MinhaHonra.net e se meter lá a Ventura 20, tem 20% de desconto, né? E se usar seu código... Aparece ali, ó. MinhaHonra.net Se você quiser comprar o curso do Bitcoin Blackpill, não é isso? Tem 20% de desconto utilizando Ventura 20. E se abrir conta na BIPA com o seu negócio e pagar na Lite... Aí tem mais 10. Olha só. Aí é uma confusão louca. Não sei como é que o senhor vai fazer essa contabilidade aí, mas eu quero ver. porque eu acho que estão querendo pegar... Sabe aquele do... O Paulo Latejando lá? Aqueles... O Paulo Latejando? É, eu tô achando que botaram... Quem é o Paulo Latejando? Ah, que ele manda um abraço pro Paulo, né? O Paulo Latejando, sabe aquelas... O Paulo Latejando? Como é que é o outro também? O Paulo de Quinta Latejando. É, então. Eu tô achando que... Não, o cara tá pagando 10 reais pra dizer isso. Não, eu tô achando que deve ser, porque é Naomi Kogaque. Eu não sei se é verdade ou não, porque normalmente quando manda abraço, manda abraço pra não sei quem, tem pegadinha no nome. Então, se tem ou não tem, ó. Kogaque, tem pegadinha aqui, não? Então, é que eu tô vendo coisa. Eu tô com a cabeça na pornografia. Aí um salve aí, né? É, manda um salve pra Naomi. Dá um salve. Salve pra Naomi, né? Salve pra Naomi. Ó, encontrei o Bitcoin lendo um livro chamado As Riquezas do Santo Rosário. Mandei duas cópias dele para o Renatão. Mandou? Mandou? Você recebeu, professor? Não faz esse livro, não. Deve ser outro, Renatão. Quem é esse aqui? Guiro. Minha honra! Sábado tô lá. Eu vendo consórcio e imóveis. O que faço? Só sei fazer isso. Continua fazendo. E compra Bitcoin, né? Isso ou não? O que eu faço? Só sei fazer isso. Continua fazendo, criatura. E uma parte põe Bitcoin, né? Uma parte põe Bitcoin. Enquanto ainda estiver fazendo fluxo de caixa, faz isso e compra no Bitcoin. Na hora que isso não valer acabar, isso nesse país, você vai ter riqueza pra recomeçar em outro lugar. Inclusive, você pode vender consórcio e imóveis em outro lugar depois que acabar aqui, né? Isso ou não? Também. Todas as pessoas do Brasil, exceto o ano Índios Puros, nós todos, somos descendentes de pessoas que fugiram, não é isso? Sim. A história da Bíblia é a história de fuga. O êxodo é a fuga. É, Jesus teve que fugir. O menino Jesus, José e Maria foram avisados. Fuja, não é isso? Você não detesta Herodes. Se eles tivessem desobedecido e ficado lá, tinha acontecido o quê? E matava. Jesus tava morto. Tem vários, é tipo assim, tem dezenas de histórias de libertação pela fuga na Bíblia. E o pessoal ainda continua, não, quem fuja é traidor, você tem que até o fim detesta Herodes, não é isso? É verdade, tem várias, agora... Eu não quero dar testa Herodes. Eu respeito muito Herodes, eu quero sair fora, não é isso? Se meu filho, como é que se tiver um filho menino até três anos, não é isso? Eu quero tirar meu filho daqui, não é isso? Olha aqui, eu tenho a minha... Eu quero perguntar pra você. Minha honra, acredita que o Bitcoin vai passar pra 200 mil dólares ainda em 24? Não faço a mínima ideia. Eu também não, mas eu acho que não. Eu acho que até o fim dessa década o Bitcoin passa o ouro, seja lá o quanto foi isso. Olha, que legal. Minha honra, Renatão, mande um abraço pro pessoal do grupo. O pessoal tá igual a Xuxa aqui, né? Pedindo beijo, abraço, é uma maravilha, vamos lá. Minha honra, Renato, mande um abraço pro pessoal do grupo do Bitcoin. Ah, pro grupo do Bitcoin ou nada. E dia 20 estaremos lá. Bitcoinounada.com é o site do evento aí, que eu não sei se acabou as vagas aí, que é 500 vagas, o cara tinha vendido 400 e pouco no sábado. Era pra ser o Halvin em sábado, mas os caras começaram a aumentar o hash rate e vai ser sexta-feira, né? Nossa, essa pergunta aqui é meio complexa aqui, vou mandar pra você, ó. É... Três oitão, minha honra. Pablo, acho que é o Pablo. Será que é o Marçal? Olha lá, o Pablo, o cara é o Pablo, né? Te conheci no Ilan, Itam, fale sobre o Vale de Galf. Ilan é o Instituto Liberal da Alta Noroeste, eles pagaram a minha passagem pra eu vir pela primeira vez em São Paulo. então te conheci no Ilan. Inclusive, me deram a camisa, disseram, olha, no dia que você for no Flow, dessa camisa, o cara do Flow, ele tá até agora carregando essa porra pra cima e pra baixo, né? Fale sobre o Vale do Galf. Galt. O que acha dos anarcocapitalistas e como identificar as camadas? Isso aí é complicado. Rapaz, é Olavo, é Inrend, não é isso? E Rottpuff, aí ao mesmo tempo e roupa, não é isso? Rapaz, essa aí merecia 50 reais, não era pra ser 10 não, viu? É, existe uma filósofa que desenvolveu uma filosofia denominada objetivismo, não é isso? Inclusive, era adulto, tinha uma conduta de vida realmente, que esse não existe nada transcendente, tudo imanente é Dogpill, né? Mas voltando, ela inclusive, tipo assim, tem histórico documentado amplamente disso, né? Que é isso, Anne Reigns é uma pessoa genial e é um exemplo de que sem moral, uma pessoa genial também vai pro Lago de Fogo, né? Uma das suas obras mais populares, que é Atlas Struggle, né? A Revolta de Atlas, o herói, o John Galt, ele cria um vale que tem uma fonte de energia ilimitada e ele tira as pessoas empreendedoras da ditadura e leva pra lá e a ditadura colapsa sem ter que usar violência nenhuma. É por isso que se diz que Satoshi Nakamoto é John Galt. Satoshi Nakamoto é o cara que criou o vale onde as pessoas decentes que não querem se envolver com violência, não querem se envolver com vagabundagem, com corrupção, com castração de criança, com aborto, com falsas acusações de estupro, pro cara ser estuprado na cadeia, não são mais obrigadas a financiar isso. Mas você sabe que isso daí é o seguinte... Inclusive, além de não financiar isso, podem enriquecer, como a Alan enriqueceu, como várias pessoas enriqueceram, sem comprar Bitcoin, prestando serviços em Bitcoin e aprendendo como se usa Bitcoin, como se faz script, como se faz P2P, como se empreende no sistema. Há pessoas, inclusive, que estão hoje sem comprar Bitcoin nenhum enriquecendo em Bitcoin. Sim. Porque as pessoas vão precisar dessa educação. Não existe mais nenhum investimento em banco. Acabou. A gente vive sob um regime de juros real negativos se você considerar que o aumento da base monetária e a inflação, como qualquer economista de verdade considerava a maior parte da história da humanidade até começar esse negócio da economia fit. Acabou. não tem nada no banco, não tem nada na bolsa que seja investimento. É tudo VPL negativo. Beleza? O Barsi fala isso. Investimento real é uma família sólida e numerosa. Sua salvação espiritual, sua paz, sua saúde e, acima de tudo, a educação real. É a sabedoria que, através dela, você vai obter todas as outras coisas. Né? Isso que a gente está vendendo ali. Além disso, a gente não está vendendo educação. Tudo que eu posso lhe dar por tempo, tudo que eu posso lhe dar de informação, eu te dou de graça. eu só vou lhe cobrar se me custar tempo, não é isso? O livro está de graça, os tutoriais estão de graça. Agora, se você quiser, minha atenção, o suporte, o suporte de Alana, aí é de lascar, não é isso? Não, pode ser qualquer preço. Não, eu acho que o tempo de vida é caro. Isso é tempo de vida. O recurso mais escasso da história da humanidade é tempo. É tempo de vida? Porque é o único tipo de coisa, é o único recurso que não é reaproveitado. Todas as energias são reaproveitadas, menos tempo, passou, fodeu, não é isso? É isso aí. Tanto é que você quer tempo de vida, você não quer dinheiro. Eu costumo dizer, inclusive no curso, o menino chega, eu sou fodido, eu sou de escola pública, eu não tenho pai, meu pai, eu sou um bastardo, não sei o que lá. Você preferia ser você ou o George Soros? Você preferia ser você ou o Warren Buffett agora? Exato. Você é mais rico que o Warren Buffett? É isso aí. É isso aí. Você acha que o Warren Buffett tem uma ereção decente? Não. Eu não tenho certeza, né? Eu nunca tive um contato tão íntimo assim. Você acha que ele sente gosto como você? Não. Você acha que ele sente cheiro e gosto com você? Não, não. Mas só para o pessoal entender, qual que é a pegada. A primeira vez que eu vi isso, me deu um twin, né? Que é o seguinte. Presta atenção, Rian. Olha que legal. Vamos lá. Vamos fazer essa pergunta para o Rian e para o Jonas ali. Você preferia ser o Warren Buffett ou você, Rian? Deixa eu explicar. Você preferia ser um cara de 92 anos? Ele mete o pé na... É assim, ó. Imagina o seguinte, Jonas e Rian. Vocês gostariam, assim, de ter, sei lá, um dinheiro infinito? Sim ou não? Sim. Legal. Eu conheço um cara que tem esse dinheiro infinito, só que ele está com 75 anos e ele vai trocar a idade dele pela tua idade. Você trocaria esse dinheiro infinito? Tem que ver a saúde do cara, né? Olha que interessante. Tem que ver quantos anos de ereção. Mas se ele tivesse legal... Cara, se tem 75 anos, qual que é a projeção? Mais 10, no máximo? Ele vai trocar 10 anos de dinheiro infinito pela juventude? Nunca vai criar um filho. Exato. E um monte de coisa. Entendeu? Então, quer dizer, as pessoas não estão atrás do dinheiro infinito. As pessoas estão atrás de ter uma vida decente. O exemplo que eu dei foi mais brutal. Era cara com uma faixa de 90 anos, não era de 70, né? Eu só botei em 35. Você ainda foi, mas é. E mesmo assim, o pessoal vai falar que não, cara. Olha, isso é uma loucura para se pensar. Você não está atrás de grana, você está atrás de uma vida decente. é tempo de vida primeiro. É tempo de vida. É tempo de vida.